Veio até o velório do meu filho pra me demitir? Ah, é claro que não. Vai pro inferno, Ira. Eu me demito. Deve sentir falta do seu irmão. Quando foi a última vez que você viu ele? Ele não tá morto, tá? Dona, isso é sério mesmo? Você tá abordando a irmã caçula do Jughead? Ah, tenha dó, Beth. Você e eu sabemos que isso tudo é uma cena. Vaca, cansei de você. Vai embora. Agora. Brett, agora. O que você tá fazendo? Ela que mandou, você ouviu. Vocês não sabem quando parar. Tá bom. Calma, gente. Ele não vale a pena. E ele já tava de saída, né? Dona, controla o seu bichinho de estimação, tá? Ele parece ter perdido a calma.